Música Aí galera, bom dia e boa tarde e boa noite para quem for ver a noite Reinaldo Kim 4x4, mais uma vez aqui, vocês estão cansados de ouvir essa palavra mais uma vez Porque serão diversas e inúmeras vezes em que nós vamos lançar produtos diferenciados na área do off-road Campismo, trailer, motorhome e assim vai, inclusive para motos também Dessa vez aqui, agora eu quero apresentar para vocês um novo produto que nós temos aí Que é a grade para retirada de ar quente do cofre do motor dos veículos de uso extremo Por que? Inclusive vocês vão ver que todos os veículos, eu vou postar inclusive duas fotos agora, gente, nesse vídeo Que vocês vão ver que os veículos de competição, de rali, tanto Paris-Dakar, quanto Rali dos Sertões Veículos de alta velocidade, todos eles usam a grade de ventilação para retirada de ar quente do cofre do motor Por que? A hélice, ela puxa o ar para dentro, a hélice do radiador E ela precisa sair, como o ar quente sobe e o frio desce, o capu ele forma uma bolsa de ar quente ali dentro Então você precisa retirar esse ar quente dele, ok? Então nós vamos apresentar para vocês agora a grade de ventilação para poder retirar o ar quente, correto? Eu, vocês viram, quem acompanha nossos vídeos, já viu que eu desenvolvi dois modelos Uma de 30 centímetros e uma de 40 centímetros Só que as aletas eram um pouco menores E teve um sucesso de vendas Aí só que tem uns veículos de motores mais fortes, motores maiores E estavam tendo necessidade, o pessoal começou a cobrar que a gente desenvolvesse um produto Com um pouco mais de eficiência para motores maiores Então agora acabou de sair essa grade Digamos que aqui é a frente do capu, certo? Aqui estão os faróis, tá? É essa posição que se instala elas, assim, ó, tá vendo? Esse bico para cá Por quê? Para dar um designer bonito, como se fosse duas asas saindo Que ela mais ou menos parece que é aquele estilo daquela do troller Que na realidade não é do troller, é da Volvo NL10, ok? Que é de plástico Mas aquele material lá, ele é plástico Você deixa ele no sol e em três meses já ressecou, quebrou tudo E nós fizemos então agora em alumínio De um milímetro e uns quebradinhos, deve dar 1.2, mais ou menos, ou 1.5 Agora essa grade aqui, ó Olha que bonita Ela deve ter aqui mais ou menos 44 centímetros de aleta Tá? A abertura é muito boa Vou mostrar para vocês aqui nessa posição Ó, vocês estão me vendo, não estão? Olha lá, ó Ok, galera? Para vocês verem que sai bastante ar Detalhe, nunca se instala ela para frente assim, ó Porque se instalar para frente, você vai formar uma cortina de ar O ar entra, tem gente que instala isso errado O ar entra aqui e força o ar para baixo Ou seja, como o ar quente sobe, você não vai ter eficiência Porque com o vento pegando aqui, ó Nessa posição que sai do capu Você vai bloquear a saída de ar Então se pega sempre nessa posição O ar vem, pega aqui e arrasta o ar quente para fora Ele ajuda a puxar o ar quente Correto? Isso aqui Mais uma vez um produto King 4x4 Nunca mais vai enferrujar Aí Arthur, aproxima um pouquinho para eles verem Só a espessura do material Olha lá, ó Certo? Vai dar mais ou menos aí 1.2 a 1.5 Não lembro direitinho Mas está aqui, galera Mais um produto King 4x4 Disponível aí Vai ter mais modelos Vocês vão acompanhando o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Dá um like Compartilha com a galera Porque nós estamos atrás de soluções Para o off-road E vem vindo aí coisa para motos também Pessoal que faz trilha também Tem uma coisa que vai ser muito interessante E alguns produtos também Inclusive de proteção para o seu motor Câmbio, diferencial Ar-condicionado Caixa de direção hidráulica Entendeu? Vai ser produtos que vão revolucionar o mercado Para dar durabilidade para o seu 4x4 Uma eficiência e economia também Correto? Um abraço a todos aí E um bom 2019 Cheio de alegria, prosperidade E sucesso a todos Abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí